É muito bom te escutar, Carla, porque eu senti hoje nessa conversa contigo que quase que é uma terapia, por mais que você estivesse falando da tua vida, das teus conquistas, dos teus desafios, mas eu acho que você tem já essa prática de, ao falar também, saber tocar as pessoas, mesmo que seja com a tua história. O que eu queria trazer agora para a nossa conversa é justamente essa questão da consciência e da questão sistêmica, já que a gente montou, a sugestão foi praticamente a partir das tuas práticas, que a gente montou esse nome, e é a grande curiosidade do público, talvez, para a gente entender hoje, a consciência sistêmica. O que nós temos hoje, geralmente, em algumas linhas espiritualistas, filosóficas, é que é possível a gente colocar a nossa consciência, e, às vezes, é confundido até o termo consciência com, talvez, assim, o nosso espírito. Mas vamos usar o termo consciência. Muitas vezes, a gente coloca a nossa consciência no nosso id, no nosso lado animal, e a gente consegue perceber que ele está com fome, está com desejos, ele está com dores. Então, o nosso nível de consciência, ele consegue perceber bem essa questão física da vida, física biológica, vamos dizer, até na parte da manifestação material. Daqui a pouco, surge uma outra circunstância, um outro cenário da nossa vida, e a nossa consciência consegue atingir, talvez, o ego. Eu estou citando aquela linha psicológica do id, do ego e do superego. E, daqui a pouco, ali, com o ego, eu estou vendo questões emocionais, psíquicas, no sentido da mente, que nem você falou muito bem, né? O nosso psiquismo, a nossa forma de mentalizar as coisas. E até eu esqueço a dor física. Até eu esqueço o desejo físico, mas eu estou... Poxa, agora eu estou enlaçado, estou apaixonado, talvez, por alguém, estou programando um casamento. Então, o corpo entra num estado de energia diferente, e a nossa consciência passa a perceber este tipo de vivência, no caso aqui da nossa experiência humana. E um terceiro ponto que eu posso trazer, dentro dessa linha que eu estou conversando aqui, é do superego, né? Que a gente poderia relacionar aquele senso de o porquê da vida, aí sim, um campo mais espiritualizado, de onde eu vim, né? Existe um Deus, não existe? Qual é a moralidade por trás da vida, as posturas éticas. Então, a gente vai lá com a consciência do nosso superego e começa a avaliar como se fosse quase um observador dos nossos comportamentos biológicos, fisiológicos, emocionais, mentais. Então, dessa forma, a gente até consegue entender aonde está a nossa consciência e o que ela tem pela frente. Mas agora vem a pergunta, né? Eu fiz todo esse bolodoro aqui antes para te lançar uma pergunta. Como as pessoas que estão nos assistindo, elas podem encarar essa questão de ter uma consciência despertando para um sistema? Isso parece ser muito complexo. Esse sistema, você já falou algumas coisas que envolvem a questão familiar, o relacionamento com o pai, com o filho, talvez a questão amorosa. Como é, para a gente entender, essa colocação da nossa consciência e que forma é esse sistema, né? Para que a gente não se assuste com isso e dizer ah, eu nunca vou lá fazer uma constelação familiar ou entrar numa terapia sistêmica porque eu acho que a minha cabeça nem vai entender o que está acontecendo. E tem muitas pessoas que não se aproximam dessas terapias, vamos dizer assim, e ficam com aquela vida travada, né? Não conseguem fluir e acham que a culpa é sei lá de quem, da vida, dos outros. E às vezes está lá, como você falou, na geração anterior, nos antepassados, em que teve abuso, teve essas coisas. Então, como você convidaria, através da explicação, uma pessoa que está perdita e que poderia encontrar na consciência sistêmica, digamos assim, as luzes para a sua revolução pessoal, né? Para o seu encaminhamento de harmonia. Como é que a gente encara isso? Explique para nós, consciência sistêmica. O que é isso e como a gente pode acessar? Vamos tentar simplificar. Porque é assunto que daria para ficar uns dois dias falando. Vamos começar pelo sistêmico. Nós somos regidos por três leis sistêmicas, que é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Essas leis, elas existem, estão movendo a nossa vida, a sua vida, e elas não interessam se você não sabe. Ai, eu não sei da existência delas, então para mim não funciona. Funciona sim, tá? Mesma coisa que a líder é gravidade. Ela não vai poupar um bebezinho que está lá em cima, num prédio, e ele cai dessa casa. Ele vai cair. A líder é gravidade não vai poupar, porque ele é criança e não sabe disso. Pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído. Então, aquela pessoa que foi mazinha, que não fez coisas bonitas, aquele tio que matou alguém, que roubou, enfim, que foi deserdado, porque fez coisas feias, ele pertence. Então, a gente precisa olhar para todas as pessoas do nosso sistema familiar e entender que todos têm o direito de pertencer. Você não é obrigado a conviver. Não é sobre presença. É sobre existência. E essa, a lei do pertencimento, ela pega muito na vida das pessoas, no familiar, tá? Porque nas empresas, as leis sistêmicas também se aplicam, mas o pertencimento é um pouquinho diferente. Porque quando o funcionário sai da empresa, ele deixou de pertencer. Mas ele já pertenceu. Ele teve o lugar dele lá dentro. Mas aqui a gente vai falar sobre o familiar. Quando a gente exclui o próprio sistema familiar num conjunto todo, ele começa a trabalhar para trazer à luz essa pessoa. Sabe? Às vezes, a pessoa tem raiva, não gosta, ou não quer contato, ou condena, ou exclui alguém da família, por exemplo, um avô, o avô, por exemplo, do filho. O filho nasce igual àquele avô. Que todo mundo diz assim, nossa, mas é igual a esse avô. Isso é desordem sistêmica. Tá? Emaranhamento por conta de uma tentativa de exclusão. Eu explico aqui a lei do pertencimento, que eu sempre falo para a minha filha. Grupo de amigos, dez amigos, nove estão se drogando, só um que não. Qual a probabilidade desse um começar a usar drogas também? é altíssimo. Porque se ele quer pertencer àquele grupo, ele vai seguir aquele padrão. Então, a lei do pertencimento, ela faz com que as pessoas se mantenham leais na escassez, na falta, na doença, no fracasso dos relacionamentos. Por quê? Se os meus pais ou os meus avós não puderam ter, como que eu vou ter? Se eu venho de um sistema familiar pobre, como que eu vou ser rica de dinheiro, de recursos, de saúde, de tudo? Porque toda vez, toda vez, eu vou pegar aqui um exemplo, tá, gente? Porque toda vez, aqui está o meu sistema familiar, toda vez que eu começo a ficar distante dele, fazendo coisas diferentes, eu começo a ficar muito longe. E aqui, o senso de pertencimento, conhecimento, se eu não tiver essa consciência, se eu não tiver esse entendimento que hoje, eu sou a Carla, adulta, trabalho, tenho os meus recursos, ou o meu pai, minha mãe, e eu estou fazendo, eu estou ficando diferente deles, um exemplo aqui, tá? Eu saí de um sistema familiar de escassez, e falta de dinheiro, e eu estou ganhando muito dinheiro. Quando eu ganho muito dinheiro, eu começo a ficar longe, eu começo a ficar diferente deles. Se nesse momento, eu não tiver consciência de que eu posso, que tudo bem, faltou para eles, mas hoje, eu posso ser uma mulher abundante de recursos, próspera, ter muito dinheiro, eu vou voltar para cá. ter a consciência, você compreender, você aprender, e identificar na sua vida quais são as lealdades, quem é você aqui nesse sistema, reconhecer exatamente tudo o que é, sem julgar, sem ficar fazendo pouco, porque o que aconteceu aqui nesse sistema familiar é o que te move, é o que te faz ser quem você é, é a tua história, e a nossa história, gente, anotem isso, coloquem na geladeira para vocês verem todos os dias, porque todo dia eu falo isso para mim, a minha história é a minha maior ferramenta de força, a minha história, aquilo que eu vivi, que é meu, único, o Jean tem a história dele, é como se fosse a nossa pérola valiosa, a nossa joia valiosa, eu tenho a minha, cada um tem a sua, só que enquanto eu não tomei consciência disso, enquanto eu não olhei para isso, não fiz todos os movimentos de me despedir dos meus pais, de assumir o meu lugar de adulto na vida, eu não consegui, porque quem aqui vive algo diferente dos pais, eu vou pegar o exemplo dos pais, mas pode ser qualquer pessoa do sistema familiar, pode ser até o irmão, vou pegar um exemplo de um irmão, tá, um irmão não tem, mas você tem, se você começar a ter e olha para o teu irmão e você não tem, o que que dá? Você não sente culpa? Nossa, mas eu tenho e o meu irmão não tem, nossa, mas eu tenho e a minha mãe não tem, não gera uma culpa, não, e quando gera culpa, gente, é um movimento que precisa acender um alerta, eu tenho culpa de estar melhor que o outro e aí eu não conto para ninguém nada, eu começo a ficar quieta, eu não tenho motivos para celebrar que, ah, eu comprei um carro, troquei de carro, ah, eu comprei uma roupa nova, eu comprei um sapato novo, comprei uma bolsa nova, você não consegue celebrar a tua vida, porque você tem culpa de que você conseguiu e a outra pessoa que você ama tanto não tem, por que que acende um alerta, gente? Porque o sistema é sábio e a gente vai arrumar, encontrar recursos de perder para ficar pertinho, como? Muitas vezes caindo em golpe, muitas vezes caindo num buraco na estrada estourando o pneu do carro para ter um prejuízo, muitas vezes até batendo o carro, tá? Dá aquela raspadinha que custa cinco, seis mil reais, enfim, tá? Às vezes até adoecendo para gastar, fazendo exame, indo para o médico, então são formas de sabotar, tá? A outra lei sistêmica é a gente hierarquia, quem veio antes é grande, quem veio depois é pequeno, né? É ordem, os pais são grandes, nós somos pequenos, e isso gera um fluxo de vida, é como, aqui nessa lei é como se a gente pegasse uma cachoeira, os nossos pais estão lá em cima jogando a água e nós estamos lá embaixo só recebendo e quando a gente recebe dos nossos pais aquilo que veio deles e deixa transbordar, deixa passar adiante, a vida ela se fortalece, mas muitas vezes o que a gente faz? Tenta subir a cachoeira, tenta remar contra a maré, contra a correnteza, e aí perde força de vida, então quem tá tentando salvar os pais, quem tá se achando que é forte, que é grande, que é sábia, que tem condições de educar e salvar os próprios pais, tá nesse movimento, perde força de vida, porque a vida não é pra trás, a vida é pra frente, e a outra lei sistêmica, tô falando bem brevemente, tá? É o equilíbrio de troca, e aqui afeta muito os relacionamentos, porque quando só uma pessoa dá e a outra só recebe, desequilibra, é a mesma coisa que você ir numa loja, comprar 10 mil reais e não pagar, desequilibrou essa relação, você vai ficar com vergonha de olhar pra cara do dono da loja, porque você tá devendo pra ele, e ele vai ficar grande diante de você, dizendo, você me deve, né? Então, a gente precisa estabelecer relações de trocas na vida, eu faço os meus atendimentos, o meu valor é X, a pessoa me paga e recebe aquilo que eu tenho, a gente fica aí em paz, se uma pessoa fica me devendo, ela não volta mais, se ela fica com senso de dívida comigo, ela não volta mais, porque muitas vezes ela não dá conta de pagar, tá? Num relacionamento de casal, grande maioria das vezes, tá? Tem as exceções, mas é a grande maioria das vezes, a mulher é grande doadora e faz, 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 e não deixa o outro fazer nada, e quando ele faz, não tá bom, desequilibra a relação, aí aqui mora muitos problemas, começa a criar uma série de problemas que vai, desde o término do relacionamento, traições, e várias outras coisas, gente, então precisa despertar pra isso, e isso tudo, gente, essas três leis sistêmicas, elas nos posicionam, elas nos movem dentro do sistema familiar, não é nada extraordinário, é aquela matemática básica da vida, sabe, do dois mais dois é quatro, não tem nenhuma equação, nenhuma fórmula extraordinária aqui no sistêmico, o sistêmico é sobre quem nós somos dentro do nosso sistema familiar. isso, basta, owenão e não ascular